Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês Como vocês podem ver aí, PES 2016 aqui no canal Novamente vamos para mais um jogo, mais um episódio aqui da nossa série da Master League E como vocês podem ver aí hoje, é um jogo muito, mas muito especial pra mim Porque é contra o Chelsea Por que eu digo especial? Porque é contra um time grande, cara E a gente não enfrenta muitos times grandes, pelo menos não enfrentou na outra temporada muitos, né? A gente só enfrentou o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique Assim, grande, grande mesmo, né? Dos tops, assim Eu considero o Borussia Dortmund como um dos tops, né? Do mundo E o Bayern é óbvio que é, né? Tanto que já ganhou aí a Liga dos Campeões e várias outras coisas Então o Chelsea é um desses que eu considero também tops, cara Então é um jogo muito especial pela Champions ainda, fase de grupo, segundo jogo da Champions Se a gente conseguir ganhar vai ser muito bom E infelizmente o Falcão Garcia vai jogar, ele vai jogar contra o seu ex-clube Quer dizer, seu ex-clube não, né? É seu clube ainda, mas o atual, por enquanto, que ele tá sendo emprestado Pra gente é o Colônia, né? Mas é seu ex-clube, por enquanto Até o final dessa temporada Ele é nosso do Colônia FC Então, beleza, então vamos pro jogo Vou deixar aí toda a abertura da Champions Cara, uma partida muito especial Só pra atualizar vocês Como vocês podem ver, a gente tá em segundo Porque no último jogo a gente empatou na Bundesliga, né? Eu joguei em off Eu empatei em 1x1 O jogo contra o Ertha Berlin E empatamos porque a gente jogou com o time reserva, né? Porque a gente tinha que preservar o time titular pra esse jogo aqui Então é isso aí, vamos pro jogo, seja o que Deus quiser E tomara que a gente ganhe Vamos lá, então Vai dar merda, vai dar merda Aqui fala Silvio Luiz Ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Net Salve, Silvio É o jogaço que tava todo mundo esperando E tenho certeza que vai ser muito bom Eu queria mandar um grande abraço A todos os amigos de casa Enquanto a gente aqui fica na expectativa Do começo do jogo Chelsea e Colônia E neste momento, senhoras e senhores Respeitosamente Ouçamos o hino da UEFA Champions League E aí E aí E aí Mano, você tem demência? Porra, mancada, não apareceu a gente na foto ali, velho? Aí a escalação do Chelsea, Cahill, Oscar, Hazard, Willian, Diego Costa, cara, o time do Chelsea, do meio pra frente, cara, é muito forte, do meio pra trás eu acho mais ou menos, mas do meio pra frente é muito forte. Será que a gente vai perder, vai empantar, vai ganhar? Vamos ver, tem Courtois ainda no gol, é, do meio pra trás que eu digo, tirando o Courtois, né, a zaga do Chelsea não acho que é tão boa assim, mas pode surpreender a gente, e rolando a bola aqui para os melhores momentos de Chelsea e Colônia FC, vamos lá então pra esse jogo incrível, e vamos lá, o Chelsea já tá chegando, olha a chance, defendeu o time, voltou no rebote, e rapaz tá impedido ali, marcou impedimento ali, que desviou no Oscar, o chute do Hazard, e o Chelsea já chegou com perigo, cara, na cobrança do escanteio, olha a chance, Falcão Garcia de cabeça voltou, o Lerman bateu, defendeu não, né, bateu em cima da zaga, Ronaldinho gaúcho, olha a chance do escanteio, Falcão Garcia de cabeça vai voltar, Lucas Colônia daí bateu no travessão, cara, que isso, quase que eu faço um golaço, cara. Olha o Chelsea chegando, a chance do gol, aí é do Chelsea, parabéns, parabéns, Eden Raza, abre o placar para o Chelsea, 1 para o Chelsea, 0 para o Corona FC, encerra o primeiro tempo, o árbitro, 1 para o Chelsea, 1, quer dizer, 1 para o Chelsea, 0 para o Colônia, eu ia falar 1 para o Colônia, mas infelizmente não. Rolando a bola aqui para os melhores momentos do segundo tempo de Chelsea e Colônia. Lançamento, olha a chance, para fora, ainda bem, cara. Boa, entra no Modesto, para ele, a chance do gol, voltou, voltou, Falcão Garcia bateu, Nossa, cara, não entrou. Fudeu! Putz! Ah, é pressão no William, pressão no William. Caraca, velho, você jogou de 2. Olha a chance! Eu pensei que não ia passar pelo zagueiro ali, mas passou e é gol do Chelsea, mais um, 2 para o Chelsea, 0 para o Colônia FC. O Chelsea vai ganhando, jogando em casa, né, jogando como mandante do jogo, Diego Costa agora, fez o dele. E lá vem mais, e lá vem mais, olha a bola tocada, o William bateu, e é mais um, a bola passou de novo, cara. Que isso, Zaga? Que isso, cara? A bola passou de novo e já era. Estamos chegando, estamos chegando, ou já chegamos aos 80 minutos, 3 a 0 para o Chelsea. Aí complicou muitíssimo, cara, 2 a 0 já estava muito complicado, imagina 3 a 0. É, time, complicou, hein? Mas é isso aí, galera, bola para frente e tentar ganhar nos outros jogos aí da Champions, vamos lá. Ó, o Tio Rê, cara, está no Chelsea, nossa. Falcão Garcia ainda, ele bateu o Falcão Garcia! Porra! Falcão Garcia! Foi levando, foi levando, deu espaço e conseguiu pelo menos diminuir no Colônia FC, cara. Conseguiu pelo menos diminuir o Falcão Garcia. Só foi entrar o Tio Rê, cara. Tio Rê não conseguiu, falando nele, foi ele mesmo que não conseguiu alcançar o Falcão Garcia. Consegui penetrar na grande área e bati colocado, fazendo 3 a 1. Pelo menos conseguimos diminuir, né, não saímos no zero. E aí, encerra a partida o árbitro. Pelo menos, não saímos no zero, né? Pelo menos isso. Aí tem os outros resultados, ó, o Porto ganhou do Partison. Então a gente deve ficar em terceiro, quer dizer, em segundo. É isso mesmo. A gente tá com 3 pontos, o mesmo ponto que o Porto, só que o Porto não tem nenhum saldo de gol, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente nós perdemos nossa primeira derrota nessa temporada, certo? E a nossa primeira derrota na Champions League. Espero que não tenha muitas outras e que a gente consiga chegar bem longe e quem dera, né, a gente consiga ganhar a Champions, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir no Twitter e no Snapchat, de curtir nossa página do Facebook. Sempre atualizo os vídeos nesses lugares, beleza? É, menos no Snapchat. No Snapchat é mais pra comentar outras coisas com vocês, né? E tudo mais. É, mas no Twitter e na página sempre saem os vídeos. E também quem não for inscrito, se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos, beleza? E é isso aí, galera. É, deixa nos comentários aí embaixo o que vocês acharam e o que nós podemos melhorar. O que nós podemos fazer nessa segunda temporada, né? E é isso aí. Espero que mais vídeos. Valeu, falou. Até meu próximo vídeo comentado aqui no meu canal do Toba. Falou. Não, o Heinz tá melhorando. Tá melhorando, mas não defendeu, né? Daí a defesa ficou toda fodida, filha da puta. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Acabou.